Por likes, tá? Resumidamente trabalhar com games na internet e sobre tudo isso. Eu sou o Patice, pra quem não me conhece, trabalho com games no YouTube, mais ou menos 2 milhões de inscritos no YouTube, tô agora na Twitch também e tô com os convidados aqui tops pra gente bater um papo, que vão subir agora. É? Quem tá vindo? Pode vir. Pode, pode, eu autorizo. Pessoal, esse aqui é o Coelho, canal Matei Formiga. De boa, mano. Galera, e aí, gente, tudo bem? Mas vale, Palmas, muito obrigado. Sim, eu tenho meio metro de altura e é isso. Mano, eu não sei. Chama aí a galera. Eu vou chamar o próximo. Pode vir o próximo aí. Quem que é? Polizani. Outro meio metro. Só o cara baixo, né, brother? É, parceiro. Uh! Gostoso! Molizaninho, só um oi. Daqui a pouco a gente vai se apresentar direito. Tranquilo. Tá? Oi, galera. Eu sou o Molizani, do canal Molizani TV. Uh! É isso. Uh! Lindo! Quem é o próximo? Eu não sei, na verdade, tá, pessoal? Olha aí, ó. Nobreza. Willzão. É, parceiro. Tranquilo. Senta aqui, ó. Sua cadeira tá torta. Massagem, posso, pessoal? Vamos lá, campus. Animação. Boa. Luiz, já bem-vindo. Tem o microfone do seu lado. Opa, e aí, pessoal? Tudo bom? Sou o William, do canal Nobreza Games. Alguns devem conhecer, alguns não, mas, enfim, é isso aí. Ele, 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 ele tinha uma barba. Desse, do nosso tamanho aqui. Agora, pô, estilo, é, chicano aqui. É, chapo. É, isso. E aí, por último, agora eu sei o que é. Agora é o terror. Pode vir, terror. Olha que moço. Gente, já saiu de palmas. Uh! Gostoso! Lindo! Internet, pessoal. Vocês vão aparecer na internet. Oi, terror bionic. Pessoal, a gente vai conversar um pouquinho com vocês. Como a gente sabe, pessoal, que vem aqui pra campus. É uma galera que tá interessada, seja em programar, seja em investir, seja em se planejar. Às vezes até, ou às vezes só ficar enrolando mesmo aí, vendo uns PC legal. Tem todos os tipos de pessoa. E aqui tem todos os tipos de youtubers pra vocês. Todo mundo trabalha de uma maneira diferente com games. Alguns mais focados em games, outros mais focados em curiosidades, outros mais focados em zoeira, em competitivo, zoeira, né? Isso é uma categoria. Seragal meio gamer, né? É. Não, tem não. Tem de tudo. Então, a gente vai conversar. O pessoal vai se apresentar rapidinho, só pra vocês terem uma noção. Eu vou estar ajudando aqui a mediar. No final, a gente vai abrir pra perguntas pra vocês que querem. De alguma maneira, trabalhar com games na internet. Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode acrescentar aqui. Eu sou o Patife, como eu falei, canal no YouTube, mais ou menos 2 milhões de inscritos. Tô agora na Twitch, bem forte. Bati meu recorde esse mês. Bati 25 mil pessoas. Ô, louco. Absurdo, né, velho? Quase. E ô, Tife. Enfim, então a gente tá sempre lutando, sempre batalhando. E aí a gente tá aí pra conversar um pouquinho. Coelho, se apresente, por favor. Tá bom. Meu nome é Guilherme Coelho. Eu tenho 23 anos. E eu tenho canal há uns 6, 5 anos. Eu devo ter uns 3 milhões e meio de inscritos. Eu não vejo muito essas coisas. E a parada é que aí que tá. Eu gosto muito de videogame antigo. E eu não jogo isso no meu canal. É meio bizarro isso. Porque a galera tem uma imagem de mim totalmente diferente. Eu fico em casa o dia inteiro vendo o jogo antigo. Eu sou viciado em Mario, essas paradas. E é isso, cara. Eu acho que a parada que eu tô no YouTube, eu tô no lugar errado. Só uma coisa. Alguns de vocês devem jogar RPG, MMO. Imagino eu. Vocês jogam MMO? Quem joga um MMO? Só dá uma levantadinha assim na mão pra eu dar uma noção. Uou, vocês devem jogar. Blind Age. O Coelho era um pro player de tíbia. Isso poucas pessoas sabem. Ele tem uma tatuagem de tíbia na perna. Então é legal porque realmente a gente tem os cenários. Hoje você joga principalmente GTA, mas o Coelho é um fã de tíbia. E vocês vão ver que isso acontece muito aqui no México. Então, a galera olha lá e acha que tu é só a coisa do canal. Sendo que muitas vezes você tem muitos outros gostos, tá ligado? Alguns não posso falar, tipo, necrofilia, mas... Nossa, que pesado. Então, eu tô negro. Eu não era pra eu estar aqui, gente. Mas então, é isso que é legal. Antes de começar essa parada, eu queria já quebrar essa parede de não achem que a gente é a coisa que é no canal. Aquilo é uma parte da gente só, sacou? Exato. Isso é legal de falar. Bom, tem aqui o Molizane. Molizane, se apresenta pro pessoal. Fala, galera. Meu nome é Victor Molizane. Somente Victor Molizane. Não tem mais muita gente que fala. Ah, então, Molizane mais o quê? Só Molizane mesmo. Bela observação. Curiosidade. É, curiosidade. Eu tenho 22 anos. E tenho um canal mais ou menos um ano e 10 meses. Sou bem novo nesse ramo aí do YouTube. E eu fiquei conhecido por jogar muito bem Clash Royale. Que é um mobile game de peso, de sucesso hoje em dia. Você foi o primeiro, não foi? A trazer conteúdo de Clash Royale. Assim, o primeiro a dar dicas e estratégia. Legal, legal. Isso é interessante também. Foi bem bacana na época. E hoje existem milhares de YouTubes agora de Clash Royale. E a concorrência é muito pesada. Mas é meus amigos também. São fodas pra caramba. E, assim, hoje em dia eu jogo pela Pain Gaming também. É a equipe Pain Gaming. Quem conhece a Pain aqui? Alguém conhece? Porra, todo mundo. Normal também. Eu jogo Clash Royale por eles. E também streamo na Twitch por eles também. Então, é isso que eu tô fazendo. YouTube e a Twitch. Os dois é Molizane TV é o nome. Coloquei TV pra, né? E aí, o YouTube é o canal, né? É, o YouTube é a nova TV aí. O YouTube é o canal. É tipo isso. É que muita gratividade, não? Will, se apresenta a galera. E aí, pessoal. Meu nome é William. Alguns me chamam de Will. Eu tenho 24 anos. Uma idade interessante. Enfim. E eu tenho um canal já faz uns 5 anos. É o Nobreza Games. Eu falo sobre curiosidade de games. Eu faço listas, né? De todos os assuntos variados. E uma coisa interessante que até o Coelho tava dizendo agora. Que o pessoal, às vezes, conhece a gente pelo YouTube. E não sabe como é que a gente, pessoalmente, assim. Eu, diferente dos meus colegas aqui. Eu não sou um gamer, assim, tão hardcore. Eu gosto de games, lógico. Só que quando eu comecei. Tinha poucos canais que faziam curiosidades de games, assim. E listas. E eu fui um dos primeiros que eu falei. Bom, vou fazer do meu jeito. E eu acho que o pessoal se identificou por causa disso. E interessante até que no começo eu peguei dinheiro emprestado de um amigo meu. Pra poder comprar uma filmadora da mais... Da pior qualidade que tinha. Falei, não. Vou mostrar a minha cara. Só que aí, quando eu fui mostrar a minha cara, eu ficava com vergonha. Pensava, nossa, minha mãe vai me escutar. Pô, mas aquela barba de louco lá, mano. Você não teve medo da polícia? Não, nessa época eu não tinha barba ainda. Não, tá ligado. Mas aí, não é isso, cara. Quando eu era criança mesmo, eu nem tive videogame, na verdade. A real é... Eu tive só um Master System velhinho e tal. E a oportunidade de ter o canal no YouTube é reviver esses momentos, assim. Que eu talvez não tive quando eu era criança. Enfim. Quando eu comecei até mesmo o meu canal, eu nem tinha um computador tão bom pra poder fazer vídeos e fazer gameplays, assim como... Fala aí, galerinha. Caraca. Tinha que mandar um... Desceu o Minecraft ali, ó. E por último, o Terror. Terrorzinho, seu presente aí pra galera que não te conhece. Olá, pessoal. Aqui é o Thiago. Tudo bom? Minha idade eu não falo depois de 2018. Só uma dica aí. Outra coisa. Eu tenho um canal, o Terror Bionic, que tem 2 milhões e 600 mil inscritos. Tem um outro canal também que tem mais de 430 mil inscritos e tal. O Terror Bionic. É um canal que no início era jogo de terror, depois ele virou jogo variado e tal. Quando eu era moleque, uma historinha aqui. Quando eu era moleque, eu tinha um sonho. Eu falei, mano, eu vi uma reportagem no Fantástico da galera que era testers. Que a galera recebia... Pra jogar videogame. Só pra testar o jogo, pra ver se ele não tem bug. Eu falei, cara, esse é o emprego do sonho. Eu queria muito emprego desse e tal. Aí, depois surgiu o YouTube. Aí eu consegui. Games no YouTube. Olha aí. Tipo assim, não é testando. Eu aloprano. Não é muito jogo. Aí eu falando merda, eu e o Coelho junto às vezes. Falando as gostas. E é basicamente isso. Ó, isso que eu já falo é bem legal. Todo mundo aqui chegou nessa área por algum motivo, sabe? A gente era apaixonado por games de alguma maneira. Não importa qual era essa maneira, mas de alguma maneira. Eu mesmo, eu também lia revista de videogame. Meu sonho era fazer detonado pra revista de videogame. Que era o meu contato. Era o youtuber daquele tempo, né? Ainda mais revistas antigamente. Eles passavam a experiência deles jogando. Então, isso pra mim foi um começo. E aí, quando você vê a porta do YouTube, da internet aparecendo, né? Você acaba entrando nisso e se aventurando nesse meio. É, eu já entrei por outro lado. O da Azurói. Não, mentira. Basicamente, o que aconteceu? Eu sempre gostei de editar. Desde criança. Desde meus 12 anos. Movie Maker. Fava lá brincando. Os trabalhinhos de escola de arte, que era o único que eu sabia fazer. Eu editava pros meus amigos. E aí, rolou uma oportunidade de eu ganhar um PC da minha mãe que rolava Minecraft. E eu tava assistindo muito o Venom, o Monark, na época. Eu devia ter o quê? Uns 15 anos, 14. Daí, cara, eu olhei aquilo e falei, olha que da hora. Ele joga videogame, ele criou uma historinha. E ainda tinha umas edições, tipo, desde colocar intro, então fazer uns cortes de cena. Porque ia demorar muito pra construir alguma coisa. E eu olhei e falei, pô, eu já gosto de fazer isso. Eu vou fazer. E aí, rolou no meio do caminho de eu ir trabalhar como editor na TV Câmara. O que atrapalhou um pouco. Mas ali eu aprendi a editar mais. E como não... Pô, o Patife, você vai ver esse endendo, o Molizane, eles jogam prota, ligado? Eles jogam bem. Eles conseguem entreter de um jeito que você aprecia o cara jogando. Já eu não. Eu jogo mal. Putz, eu só morro no GTA. Minha live é só morrer, tá ligado? A galera tem paciência comigo. E aí eu aprendi que editando eu conseguia fazer uma coisa que agradava mais pessoas. Então, assim, um conteúdo que era nichado, que era um cara jogando ruim, eu consegui deixar menos nichado. Que aí eu deixei mais dinâmico, virou um pouco mais de entretenimento. Então, muitas pessoas vêm e falam, pô, mas eu não sei jogar. Pô, mas eu queria fazer um jogo que eu não sou tão bom. Então, se você quer, é só você estudar, porque ali você tá lidando com o público. Sacou? Você tem que saber o que o público quer ver. E hoje em dia, muitos youtubers saem do YouTube por causa disso. Porque o público-alvo de games do YouTube é mais infantil. É, por exemplo, o Roblox, tá dando view pra caramba. Tem a Julia Mine Girl. Pô, você vê até o Leon, que fazia uma coisa mais infantil, só que um pouco mais adulto, às vezes. Ele parou de postar game porque não compensa pra ele, tá ligado? Às vezes ele joga um joguinho mobile ali porque ele sabe que vai pegar alguma tag em alta. Mas, basicamente, a gente ainda acha que game na internet é YouTube e acha que é jogar bem. Mas não, cara. Tem espaço pra tudo, tá ligado? É só deixando claro isso, porque eu imagino que na hora de abrir pra pergunta, a primeira pergunta vai ser essa. Como fazer sucesso com o YouTube? Não tem fórmula. É pensar o que a galera quer ver e adequar o seu conteúdo pra aquilo do teu jeito. Porque se você perder a essência também, você acaba perdendo o sentido. Você acaba fazendo uma coisa que não te anima. E quando você tá na frente da câmera todo dia, você se ferra. Porque é você ali, a galera vai ver que você não tá contente com aquilo. E vai ficar meio, putz, era mais legal antes. Sacou? Isso é um fator importante também. Porque quando eu fui começar, por exemplo, eu vi algumas entrevistas de outros YouTubers falando que não tinha mais espaço pra YouTuber de games. Não tinha. Tava saturado, já tinha todo mundo fazendo de tudo. E três anos depois, continua surgindo, né? A gente tem a brincadeira que a gente chuta uma lastra de lixo, pula um YouTuber com dois milhões de inscritos, você fala, cara, de onde você saiu? Isso acontece o tempo inteiro. Isso que ele falou é verdade. Tem sempre pessoas procurando um tipo de conteúdo específico. Você vai apresentar esse conteúdo? Esse é o ponto. E é isso que é o mais legal de ter essa variedade de pessoas aqui. Eu zerei GTA no meu canal, que foi o meu primeiro destaque, de trás pra frente. Então, quando eu vi que todos os YouTubers que existiam já estavam postando os primeiros capítulos de GTA, eu falei, vou zerar o jogo antes de todo mundo e postar o contrário. E foi isso que eu fiz. Então, ali foi o meu primeiro boom. Não tinha ninguém que fazer aquilo ali naquele momento. E é isso que acontece. O Rainbow Six, quando surgiu, foi uma parada que fez a diferença pra mim. Então, eu percebi que eu podia jogar dando dica e brincando. E por mais que eu jogasse mal, eu ainda tinha como trazer alguma coisa de conteúdo, que as pessoas me assistiam ser uma parada única. E assim vai, até chegar agora no GTA Roly Play, que é um mod que nos Estados Unidos Bomba já vai fazer um ano. E eu e o Drizzi, que é um amigo meu, a gente tá investindo nesse projeto e vai fazer sete meses. Então, desde junho do ano passado, a gente tá investindo. Contratamos já, estamos no terceiro programador. Tem um modelador 3D. Tem toda uma equipe pra fazer isso. E depois de sete meses, quando a gente colocou no Brasil, foi um sucesso. Porque ninguém tinha trazido ainda. Então, sempre tem espaço de games. Vou até falar com o Molisane agora, porque ele é um exemplo da ascensão do mobile gaming. Quer dizer, a gente pensava que produção de conteúdo tinha que ser a melhor placa de vídeo, a melhor placa de captura, os gráficos do Ultra. E aí vem o pessoal do mobile estourando com Clash Royale. Cara, você... Eu imagino que você jogou Clash Royale a princípio. Quando é que surgiu essa ideia? Tipo, você se inspirou em alguém? Sei lá, seguiu alguém que ensinava CS? Ou não? Você foi tipo... Ah, vai. Então, com o Clash Royale, eu tive o primeiro contato bem no primeiro mês que ele lançou. Eu não conhecia nenhum Clash of Clans, né? Porque, geralmente, quem joga o Clash Royale hoje em dia jogava o Clash of Clans, que é o jogo mais bem conhecido da série. Só que eu tava ali num dia qualquer na App Store, né? E tá, ó, Clash Royale. Falei, ô, deve ser um joguinho legal, né? Eu sempre sou entusiasta de ficar jogando um joguinho de celular, procurando alguma coisa nova ali no App Store. Aí eu baixei o Clash Royale e, cara, gostei bastante. Era um jogo muito competitivo, sabe? Era um jogo, assim, diferente de tudo. Era um negócio diferente que podia, assim, ir pro eSports. Igual o Coelho falou, não tem uma fórmula pra você, assim, crescer no YouTube. Mas você pode ter uma noção do, por exemplo, É difícil, mas você pode ter, visionar o jogo, que ele pode crescer totalmente na comunidade e você se empenhar nele. Você, por exemplo, o PUBG, hoje em dia, é muito conhecido aí, o Battlegrounds. E hoje em dia tem bastante gente que joga bem. Hoje o Technosh aí se destaca muito bem, porque ele joga muito bem o jogo. Ele visionou o jogo antes de acontecer. Ele se especializou no jogo e acabou de... Só uma coisinha. Mas sementem, por exemplo, o Silvio Santos do CS. Tem a galera que já faz mais focada em zoar. Embora eles tenham mais jogadas legais. Eles são uma mistura de desempenho e zoeira, né? Que é o diferente do Technosh, por exemplo. O Silvão, ele arrasta. Ele zoa a partida inteira e joga bem. O Technosh joga bem. E o Technosh veio do LoL. Você vai falar, tipo, what? Não combina. E ele viu, ele viu um potencial e focou nisso. Então a gente tem aqui o Molizani, celular. E ele percebeu que ele podia dar dicas. Ele percebeu que podia ter isso. E aí veio o Will. Que ele tá há muito tempo no... Eu te conheço há muito tempo. Desde a época daquela network... Da TGS, isso. E ele direto era destaque, não sei o quê. E ano retrasado ou passado, eu não tenho certeza. Você me conheceu e eu estiver errado. Mas o conteúdo dele, que envolve muito jogo antigo. Ou seja, eu já vi vídeos, se não me engano, de Shadow of the Colossus. Isso, faz muito tempo já, isso. É, então, faz muito tempo. Era um conteúdo que ele produziu, que nem é o que ele falou. A gente hoje também... Eu sou apaixonado por RPG. Mas é um conteúdo que não me dá retorno. Eu sou apaixonado por... Por... Que seja? Por jogo indie. E é um conteúdo que não me dá retorno. E aí vem você que quebra tudo e faz... É, daí eu pego... Eu tento, digamos, puxar... A emoção da pessoa que vai ver o vídeo. Que vai encontrar de alguma forma no YouTube. Pela nostalgia mesmo. Eu sei que o público-alvo do meu canal... É o pessoal mais jovem, assim. Que, às vezes... É... Tem até a nossa idade. Às vezes, muitas vezes... O primeiro videogame foi um Playstation 2. Eu fico, nossa... O primeiro videogame foi um Playstation 2. Isso é realmente muito novo. Então... Tento pegar mais um... Uma coisa, assim... Não tão... Antiga, assim. Eu tentei fazer um conteúdo... É... Diferente de alguns colegas, né? Eu tenho... Conheço todo mundo aí... O Gusang, do canal Só Pra Fitas. Muita gente. Acho que ele é um dos mais conhecidos, assim, de canal... De lista de curiosidades. Eu tentei fazer uma coisa... Pensei, assim... Bom, vou pegar... Já que esses caras falam de tanta coisa antiga, assim... De muita... Super Nintendo... É... Quando eu comecei a fazer... Se eu tivesse, sei lá... 100 pessoas que assistissem meus vídeos... Eu... Ah, beleza. Que show. 100 pessoas estão vendo meus vídeos. E aí, do nada, foi... Ah, mil pessoas. Eu falei... Ah, legal. Aí, sei lá... Em um mês... 7 mil pessoas. Eu falei... Nossa, que bacana. Aí, do nada, quando eu fui ver... 100 mil pessoas. Eu até trabalhava... Num... Atendente de cinema. Antes de... Largar e... Antes de largar e... E virar essa profissão que eu tenho hoje, né? Não, então... E tem outra parada da hora que você citou meio que assim... Que é... Existem dois tipos de conteúdos pra você fazer view ao longo do mês. Que é o threading. Que é aquilo que tá todo mundo pesquisando. E é o conteúdo de pesquisa. Que vão cair no vídeo por algum motivo. Por exemplo... Geralmente, eu gosto de pesquisar jogo que eu joguei lá na infância pra ver. Aí, eu pesquisei há um ano atrás, se eu não me engano... Um vídeo de um jogo do Play 1 que chama Batman e Robin. Que veio daquele filme horrível. Com o Mr. Freeze. Que veio... Aquele filme horrível que eu não lembro quem fez. Esse jogo era horrível. Sei lá. Eu pelo menos... Exato. O Batman ia pro lado e fazia... Ó! Tá ligado? Era uma bosta. Você quebrava duas ou três portas no jogo. Mas eu pesquisei. Até um ano atrás, o vídeo tava com mil views. Eu fui pesquisar ele. Semana passada, tava com 500. Porque 500 mil pessoas tiveram essa curiosidade. Ou então, do nada, saiu o filme do Batman versus Super-Homem, sei lá. E puxou aquela tag de novo. Então, não importa. Você pode falar... Ah, não. Mas tá todo mundo vendo, sei lá, Battlegrounds. Mas, cara, ao longo do tempo, também dá pra o seu conteúdo ser recomendado. Isso em ambas as plataformas. Porque até a Twitch, hoje em dia, tem um esquema de home lá, de você ter os clipes mais vistos. Tudo isso é uma forma de trabalhar no conteúdo. Então, assim, não adianta você pensar... Ah, não. Mas eu tenho que jogar o que tá em alta e fazer do meu jeito. Não, mano. Às vezes, você jogando, sei lá, Pinball do Windows XP, você pode fazer uma coisa maneira. O Long Game Play quebrou tudo isso, tá ligado? Ele chegou e falou, velho, vou jogar jogo ruim do meu jeito e dane-se. E deu certo, tá ligado? A parada é que aí você tem que se reinventar. Porque, assim, uma coisa, quando ela tá em thread, ela, assim, vai mudando. Então, sei lá, o Long Game Play, ele fez a parada do Minecraft com o microfone estourado. Lá atrás tava dando, sei lá, no dia, 500 mil views. Porém, hoje, a piada já foi conhecida e ele vai se adaptando. Ele colocou webcam, ele agora edita mais. Então, é isso, sacou? Não é só o threading que faz sucesso no YouTube ou na Twitch. Ainda mais em games ainda, né? Que é muito nicho. E, assim, acaba sendo pra vocês que estão aqui na Campus Party, ou seja, vocês estão envolvidos com tecnologia, com pessoas do meio. Então, às vezes, até parece redundante a gente dizer isso. Principalmente que vocês estão envolvidos. Mas não é qualquer um que vai sentar ali e jogar qualquer jogo que tá bombando e vai fazer sucesso, sabe? Então, existe toda uma fórmula, todo um estudo, todo um conhecimento por trás disso. A gente estuda trending, a gente tá estudando tendência em Twitter, em Instagram, em jogos, pegando lançamento, testando, joga um, não deu certo, tira, põe outro, testa um modo de jogar diferente. E tudo isso, às vezes, acaba até levando a gente a sair dos games. É normal. Tipo, a gente tá, às vezes, fazendo um negócio. Eu mesmo, ano passado, fiz conteúdo de fidget spinner. Tipo, tava na moda. É, tava mega na moda. E eu fiz o negócio, eu gostei. Eu olhei pra aquele brinquedinho e falei, porra, que brinquedo maneiro. E eu comecei a fazer negócio e bombou, bombou. Então, eu fazia uma gameplay focadaça, 5 horas jogando e treinando, era 80 mil views. Aí, eu rodava o spinner e filmava e dava 500 mil views, tá ligado? Aí, a hora que você pega e fala, peraí, então, tem um trending nisso aqui. Então, eu vou me agarrar nisso aqui, vou continuar fazendo isso aqui, vou estudar outro conteúdo. Cara, é o dia inteiro de trabalho baseado em inovar e mudar e tudo mais. Vários tópicos da mesma coisa, né? Vários tópicos da mesma coisa. E, às vezes, até pro mesmo público. E, aí, vem o Terror, que, recentemente, abriu o Canal 6 Coisas, que bombou muito rápido, né? Sim. E, mano, quando que foi, Terrorzinho? Quando deu esse estralo da, tipo, brother, não quero fazer gameplay, agora eu quero mudar pra um conteúdo de diversão? Quando foi isso, mano? Tipo, assim, é que esse canal tem um tempo já. E, assim, assim que eu comecei, o bagulho já bingou. É que eu, eu particularmente, eu sempre tive vontade de fazer muita coisa, o coelho tá ligado. Eu falo, mano, eu tenho vontade de fazer tanta coisa, mas não consigo, porque sou só eu, tá ligado? Eu sempre quis fazer, mexer com música, fazer sketch. Eu gosto de escrever roteiro, tá ligado? Escrever piada, eu gosto de escrever. Então, tipo, eu sempre quis fazer isso. Então, quando eu comecei e tal, óbvio, ajudando com a audiência que já tinha no Terror Bionic e tal, o bagulho vingou. Mas um bagulho que eu acho, o que que eu acho em relação a fazer vingar, tal, um conteúdo e tal. Eu acho que, mano, bagulho, todos os dias nós estamos vendo isso e tal, como levar o melhor conteúdo ou então fazer o bagulho? Falar assim, mano, eu acho que se eu fizer isso, vai funcionar, vai ter uma visibilidade maior e tal. Estudar esse bagulho e, mano, testar sempre, testar todos os dias e produzir conteúdo. Tipo assim, o bagulho, eu acho que a coisa principal é fazer, fazer um monte, fazer um monte. Porque chega um tempo, por exemplo, no YouTube, eu tenho um canal, vai fazer seis anos em fevereiro, ele tem mais de 1.200 vídeos. Quando tem mais de 1.200 vídeos, é impossível. É impossível que em um dia, pelo menos, sei lá, cerca de 10 mil pessoas entrem no seu canal. Meu, independente, você pode ter, sei lá, sem inscrito, se você tem mais de 1.000 vídeos no seu canal, cerca de 10 mil pessoas. Porque o conteúdo, quando é bruto, você tem muito conteúdo, tem muito tag, vai cair muito título, vai cair muita coisa. Muita pesquisa vai cair. Então, as pessoas vão ver. É, principalmente o conteúdo pensado também, né? Sim, então, e se você, óbvio, se você tem estratégia. Tipo assim, o canal, por exemplo, o Terror Bionic, mais de 1.200 vídeos. Só nele, só nele, mais de 60 vídeos com mais de 1.000.000 de views. Sendo que, para ter um vídeo com 1.000.000 de views, eu não sei, do YouTube inteiro, eu já ouvi, que é tipo 0,03%, que tem 1.000.000 de views, de todos os vídeos do YouTube. No meu canal tem mais de 60. Com mais de 4.000.000 de views, tem uns dois, eu sei que assim. E tipo, às vezes é conteúdo que você fala assim, mano, eu acho que isso aqui não vai vingar. Porém, tem muitos que eu tinha certeza que ia ter uma repercussão muito maior do que tinha na média do canal. Só que, a longo prazo, aí ele vai bater, entendeu? Quando é um conteúdo diferente, quanto mais diferente esse conteúdo é, com o tempo ele pega mais visualizações. No início, parece que nem espacial, esse vídeo nem vingou, mas se olha daqui dois, três meses, você vê que ele tá tendo uma repercussão maior que os outros. E com o tempo isso acontece. Então, ter bastante conteúdo, testar bastante e, óbvio, pensar bem o que você tá soltando na internet. E ele falou uma parada importante, que é tempo. A galera hoje vê Felipe Neto, vê Nando Moura e fala, pô, mas os caras cresceram tão rápido. Ou o Felipe Neto que se inventou em um mês já tava fazendo um milhão de views por vídeo. Às vezes, primeiro, você não é a personalidade pra aquele tipo de conteúdo. Ou seja, você nunca vai estourar daquele jeito. Às vezes, você é mais nicho. E você mesmo assim consegue, nem jovem nerd, cara. Tava fazendo uma live hoje sobre um conteúdo muito maduro, pra quem quer estudar, pra Nerd Lab, e eles pegando duas mil pessoas. Se você foca naquilo há muito tempo, os caras tão há mais de doze anos fazendo. Tá ligado? Desde os podcasts. E aí eu vejo o nego, ah, mas o meu canal não vingou, tem um ano. Mano, pra eu ganhar setenta dólares, eu demorei um ano e sete meses. Tá ligado? Setenta dólares. E ainda na época, eu tive que começar a fazer faculdade e eu fazia estágio. Eu não trabalhava. Mas eu já tinha o estágio ali. Então, assim, demora. Você tem que aprender. A parte difícil é aprender. Que é justamente essa parte que ninguém fala. Porque o nego acha que é, gravei o vídeo com um tema que eu achei engraçado, o vídeo ficou legal, vou fazer sucesso. Não, mano. Você tem que estudar a tag. Você tem que estudar o comportamento da galera que te assiste, o teu público. Porque, por exemplo, pro Patife, a galera gosta de ver ele jogando bem. Já eu, a galera tá cagando se eu jogo bem. Ou ele, se ele tiver, às vezes, jogando, a galera não quer saber. Eles querem saber do informativo, dos segredos daquele jogo, essa coisa. Molizani também, Terror também. Então, assim, eu vejo o nego se comparar muito e ter preguiça de pesquisar e ir atrás do seu tipo de conteúdo. Tá ligado? E cada pessoa tem um tipo, tem espaço pra todo mundo. Vai, YouTube tá faltando. Tipo, eu de verdade. Pro meu tipo de conteúdo, que é jogo antigo, sei lá. Eu vejo o Velberan, eu vejo os amigos dele, eu vejo ele. Mas ainda falta canal, tá ligado? Eu ainda fico com o tempo ansioso. Às vezes, tô indo deitar, queria ver um vídeo de jogo antigo e não tem. E aí, nego ainda vem e fala, ai, não, mas eu não vou fazer porque não vai fazer sucesso. Depende o que é sucesso. Porque se é pagar as contas, você consegue com pouco. Se você tiver um conteúdo bom, vai chegar patrocinador. Tem patrocinador. E aí que tá? Chega aí a parte do dinheiro. YouTube não dá dinheiro. Não achem que alguém aqui paga conta com YouTube. YouTube não paga conta. O que paga conta é publicidade, é anunciante, é patrocínio. Então, assim, principalmente pra game, cara, quando vai lançar um jogo, às vezes, dá bastante CPM. Mas a maioria aqui, puta, velho. Pra você monetizar um vídeo já é difícil. E ainda quando monetiza, o CPM do Brasil é baixíssimo. Então você procura fechar a parceria. Eu acho que é muito glamourizada essa parada e a galera não vê que ali atrás tem todo um sisteminha que você tem que ficar... Qualquer profissão, mano. E isso daqui, por mais que pareça brincadeira, no fundo é uma profissão. É o que paga a tua conta. É uma dedicação que você tem que ter. E, ah, quero levar como hobby. Tem canais que levam como hobby. E aí, por exemplo, você tem recurso do Patreon. Se você posta uma vez por mês e faz o conteúdo maneiro e agrada uma galera, seja mil pessoas. Se mil pessoas derem um real, você já tem mil reais. Tá ligado? E se você agrada esse nível, você consegue ter 100%, que é uma quantidade muito alta, você é foda, cara. E se dedique mais. Pô, que nem eu indiquei um canal, não tem nada a ver, Jô. Eu falo demais, inclusive. Desculpa, gente. Tem um canal chamado Meteoro, que eles fazem uns vídeos, eles ligam filosofia a desenhos infantis. Basicamente, assim, falando bem por... Os caras fazem 20 mil views por vídeo, mas você olha o Patreon dos caras, eles estão ganhando tipo 4, 5 mil reais de ajuda. Então, assim, é um retorno gigantesco. Por quê? Porque o conteúdo dos caras são foda. Eles se dedicam àquilo de um jeito que você assiste, você fica, por mais que você não goste de filosofia, você fala, deu trabalho essa parada. E tá ligado? Eu vejo muito youtuber comendo tag e não tendo trabalho. E aí é óbvio que uma hora a galera vai olhar e vai falar, pô, tu é um babaca. Público engajado gera dinheiro, resumidamente isso. Independente do público, público engajado gera dinheiro e transforma isso numa profissão. A gente tem menos de 10 minutos, me desculpem, empolguei, não controlei o tempo, mas a gente vai abrir pra perguntas. Alguém tem alguma pergunta pra fazer? Alguém tem alguma, quer dizer, uma curiosidade, uma pergunta direta, alguma coisa? Ó, tem um rapaz aqui já na primeira fila. Se apresenta aí, querido. Fala, querido, tudo bom? Tudo bom, meu nome é Eduardo, eu sou um grande fã do seu canal. Ô, valeu, Eduardo, é nóis. Já há muito tempo, já. Eu queria saber qual que é a melhor forma de divulgar o seu canal. Porque hoje tem muito grupo no Facebook, o pessoal, eu vejo que, né, tipo assim, cria um conteúdo falso, que é a parada de criar bots, entendeu? Isso aí é uma grande falha, do meu ponto de vista, eu não acho certo. Só queria saber qual que é a melhor forma de divulgar o seu canal. Cara, hoje o que eu sempre recomendo, pessoal, é ter credibilidade dentro de uma comunidade. Exemplo disso é, por exemplo, o pai também joga, não sei se você conhece. O pai, ele é muito bom no Fortnite, tá? Então, o que ele fez? Ele começou a fazer live, muita live de Fortnite no YouTube, que tem um público grande, e começou a participar de grupos de Fortnite. Mas participar, não spam. Não, galera, olha meu vídeo. Era participar. E aquela imagem dele é tão forte, ele tem um bigodão dobrado, ele chama a atenção. Então, as pessoas se interessam pra saber daquilo, sabe? Isso, obviamente, voltado muito pra games. Ah, então, esse é um jeito que eu recomendo. Vocês têm algum diferente disso? Bom, o que eu fiz com o Flash Royale no começo, eu trabalhava, né, eu era gerente de uma empresa, então eu tinha uma grana de investimento inicial. Então, é, o YouTube é como se fosse uma empresa, né? Você vai investir no seu canal, você vai ter que injetar dinheiro no começo. No começo, o Flash Royale tinha muita abertura de gemas, e no Brasil ninguém fazia, mas os gringos que faziam, né? E essa abertura era coisa que, assim, que você teria que gastar coisa de mil reais, dois mil reais, cada vídeo, sabe? Era um negócio, assim, que chamava muita atenção de todo mundo quando você fazia esse tipo de vídeo de abertura de gemas, né? De abertura de baús, no caso. Então, eu pegava, investia nessa abertura de baús, de gemas, investia uma grana muito boa, e também divulgava em grupos do Facebook. O grupo do Facebook me ajudou bastante também no começo. Então, esse boom de fazer um negócio que tem pouco, e divulgar no pessoal que tem interesse em assistir, você vai conseguir ter um nicho que você quer do seu público, entendeu? Mais alguém? Ó, o terror lá, passa lá. Assim, só falando uma coisa também, eu acho que se você fizer um negócio que você acredita, que nem o Pati falou, você tem credibilidade naquilo que você tá falando, eu acho que o seu conteúdo vai se autodivulgar. Porque um cara vê, ele gosta, ele vai mandar, ó, vê esse vídeo aqui que eu gostei, ó, ó que engraçado esse cara. Vai mandar pra outro, e assim, vai indo. Você queria falar alguma coisa? Quando eu comecei... Mais longe, né? Quando eu comecei o canal, eu pesquisei, eu falei, mano, eu quero fazer... Eu vi um vídeo. Era um cara que tinha um canal, ele postava de tudo. Aí ele tem um vídeo específico, que era um jogo de terror, e tinha a telinha lá. Aí eu achei engraçado, eu falei, pô, da hora. Pesquisei, no Brasil não existia isso. Eu falei, pô, eu vou fazer isso. Desde o meu primeiro vídeo. Tem a telinha, ninguém usava esse canal de games, não tinha essa telinha. E eu comecei com isso. Canal de terror também não conhecia. Tinha um Alan, mas eu não conhecia ele, eu precisei também, não encontrei o canal dele. E eu falei, ah, vou começar um canal só de terror. Porque não existe. Era um bagulho que não tinha. Então, logo, as pessoas vão pesquisar canal de terror, games de terror, vai cair no meu canal. Ou seja, pensar em algo que não existe, você sabe que tem nicho, as pessoas estão pesquisando. Outra coisa, live também. Então, um amigo meu que ele começou a fazer live faz menos de um mês e já mais de mil pessoas se cadastraram lá no tweet dele. E tipo assim, ele tinha zero e já tem mil. Daqueles mil, se ele continuar fazendo, depois ele vai lançar um canal, fazer o Instagram e fazer bombar. E assim, o bagulho começa com a semente e vira uma puta de uma árvore, tá ligado? Então, pensar em coisas que não tem e tal, que as pessoas vão precisar e fazer live de... Live, mano, tá vingando. Live é bom, mano. Live é o caminho. Live é o futuro. Lá no fundo tem mais uma pergunta aí, pode falar. Oi, meu nome é Jean. Eu queria saber se vocês têm alguma dica pra alguém que tá querendo começar um canal, mas tem vergonha ou medo do que os outros vão pensar ou qualquer coisa desse tipo. Esse mesmo amigo que faz um mês que ele começou, ele não tinha... Ele falou, eu falei, faz o bagulho, não sei o que. Ele fala, tem vergonha, não sei o que. Faz comigo um dia. Um dia ele participou comigo e depois disso, no dia seguinte, ele ia começar a live e em menos de um mês ele tá com mais de mil pessoas. Ele participou. Meu, faz pra você. Põe a câmera, põe pra gravar, você assiste, entendeu? Sei lá. E cara, o segredo é fazer, velho. É fazer, mano. Não pensa, mano. Grava todo dia. Mostra pra sua irmã, não precisa pôr na internet. Grava de início só pra ver como que é e depois, sei lá. E aí, eu vou te falar, eu não consigo assistir meus vídeos, eu ainda tenho um pouco de vergonha de mim. Se eu assisto muito meu vídeo, eu quero arrancar a facecam. É normal, tá ligado? A gente tá na... Você tá sozinho, gritando em frente a uma câmera, já parece muito estranho, apesar da... É estranho, no começo era muito estranho. É, não é, muito estranho. É muito estranho. Quando eu comecei a gravar vídeos, eu tava no meu quarto ali, tava a câmera na minha frente e não tinha ninguém. Eu pensava, o vizinho vai me ouvir. A minha mãe vai me ouvir. Meu pai vai... Vão achar que eu sou louco. Até hoje eu dou um pouco de vergonha. Se eu gritar um pouco, eu falo, nossa, o vizinho vai me ouvir. Vai achar que, sei lá, eu tô... Virei um pastor aqui dentro de casa, tô gritando aqui, sei lá. E... É isso, você tem que ir treinando mesmo. Você tem que botar a sua cara a tapa. Não tem jeito. Não tem outro jeito. Não pensa. Faz. O engraçado é que você vai ver depois de mais ou menos uns seis meses, mais ou menos que você faz vídeos contínuos, você vai ver a diferença que você era no primeiro vídeo até o último vídeo, cara. Eu era muito travado. Nossa, que coisa travada, Eu olho pra um vídeo de dois meses atrás e falo, que idiota! Eu juro, dá uma raiva. Cala a boca, faz diferente. É isso mesmo. Mano, faz. E dane-se, tá ligado? Vai fazendo, vai criando, vai experimentando e uma hora essa desenvoltura aparece, sabe? É muito natural, de verdade. É treino. É literalmente treino. Você não vai correr daqui até lá do nada e chegar lá sem suar, sabe? Então, se todo dia você correr, uma hora você vai chegar lá tranquilão. E é resumidamente isso. Vou aqui, uma lizaninha. E isso, sempre vai estar com você. Eu, por exemplo, na faculdade, eu nunca, eu fazia toda a parte escrita do trabalho pra não ter que ir lá na frente. Eu morro de vergonha. Agora, quando você tá com o seu público, a galera que te assiste, eles te conhecem, muitas vezes mais do que amigos. Porque está aquilo, vivendo aquilo. Então, não tem experiência melhor pra passar do que faça você mesmo, tá ligado? Só assim, você vai ver como é a sua desenvoltura e muda sempre. Que nem o pai te falou, a cada duas semanas, eu acho que o que eu tava fazendo era uma bosta. É normal. Mais uma pergunta aqui. Você, mano. Você pergunta aí. Oi, eu sou o Nicolas. É, Nicolas. Primeiramente, eu sou muito fã de todos vocês. Acho o trabalho de vocês incrível. Acompanho todo mundo. Tamo junto, mano. E eu queria perguntar, porque, tipo, há um tempo atrás, YouTube era, tipo, um monopólio de vídeos. O YouTube era o maior de todos, não tinha competição, não tinha ninguém competindo. Aí, recentemente, apareceu Twitch, Azubu. Aí, eu queria saber como vocês veem isso. Porque o YouTube, ele não tem um suporte tão bom quanto a Twitch pra jogos, por exemplo. Eu vejo muitas pessoas migrando do YouTube pra Twitch. Eu vi, recentemente, o caso do David Jones também, que ele tinha um canal secundário de games, parou de fazer games, de fazer vlog, porque não tinha tanto suporte. E eu queria saber como é que vocês veem o crescimento dessas outras plataformas. Olha, eu fui um dos que foi pra Azubu, também, na época que lançou a Azubu, porque a Azubu chegou no Brasil com dinheiro fazendo assim, E aí, pessoal, vem todo mundo! Obviamente que todo mundo que tava ali disposto foi. Com uma condição, a gente sempre tem a nossa base. O YouTube é uma base, é uma casa. Por quê? Porque tem muito público, mano. Então é ruim, porque, de fato, não tem destaque pros games. O cara na banheira de Nutella vai ter mais destaque do que você que fez um ace no LOL, sabe? É normal, é uma parada que você tem que saber lidar. Porém, vai ter duas milhões de pessoas que depois de assistir o cara na Nutella, às vezes vai falar Porra, podia ver um LOL. Então, é interessante. Essa é a base de muitas pessoas circulando o dia inteiro. São muitos visitantes únicos o dia inteiro. E esse é o interesse do YouTube. O YouTube é uma base muito forte. Quando a gente vai pro nicho da Twitch, a Twitch já tá aí há muito tempo, né? Agora deu esse boom, principalmente com essa migração dos youtubers de games indo pra lá. Então, fui eu, o Coelho foi, o... agora o Zé Lune tá mandando mensagem, o Alan Zocca tá estourando, mas tá estourando num grau absurdo, assim, é normal você ver o Alan com mais viewers que o Yoda que é há anos o maior streamer da Twitch. Então, o mercado deu essa migrada agora pras streams com algo muito mais sólido porque a Azubo claramente não era sólida, sabe? Então, assim, quando você vai pra uma plataforma, a gente tem que pensar. Quando eu fui pra Azubo, eu tava levando público pra plataforma. Hoje, quando eu fui pra Twitch, que é uma parada muito mais sólida, a Twitch me dá público. Então, a minha live stand-in-stack e outras pessoas vão me conhecer. Uma galera... Eu fui pra Twitch e quando você vem do YouTube pra Twitch, você rola até um preconceito. Porque, tipo assim, o cara que faz game na Twitch, ele é underground, tá ligado? Ele faz stream. Quando você vem do YouTube, você é o cara do lugar que tem a banheira de Nutella. Sacou? Então, porra, o cara veio da... Ele já abre e fala, é... A coisa que eu mais li, eu juro por Deus, era, pô, vai rodar fidget spinner em live? Filha da puta, eu rodei fidget spinner ano passado. Eu tô jogando daqui a seis horas você vai me falar isso. É normal, sabe? Tipo, mas é um outro público. É um outro nicho. Tem um engajamento maior. Dez mil pessoas assistindo minha live, clicam no link que eu recomendar. Cem mil pessoas que verem meu vídeo, umas duas mil vão clicar no link que eu recomendar, sabe? Então, as plataformas são diferentes. Eu acho muito importante você estar em todas as plataformas. E quando eu digo todas, eu tô falando de Facebook, tô falando de Instagram, tô falando de Twitter. Mas saber aonde é a sua base. Então, hoje, eu e que tu falo por todos, a gente tem a nossa base. O YouTube é a nossa casa ali. Entendeu? Por bem ou por mal, tá ali. É um negócio que a gente tá sempre produzindo, que às vezes um vídeo viraliza, que a gente consegue jogar alguém pra um Instagram. Então, esse é o grande ponto, acho que, da multiplataforma. Eu deixei alguma coisa? Desculpa, senão fiquem à vontade pra falar. Você falou mais que tudo. É um tópico que eu tô estudando bastante, assim, sabe? Porque quando você tá no YouTube, você tem que estar, né? Em todas as plataformas. Às vezes, até o cara que manda publicidade pra gente no e-mail, fala, ô, faz um joguinho de celular aí, só que posta no Instagram. Tipo assim, você vai fazer uma publicidade no Instagram. e a galera costuma falar muito que o YouTuber foi pra Twitch, só que o BRTT tá dando bem pra caralho no YouTube. O Yoda, o Yetx, tá ligado? Eu acho que é assim, você falar, não, mas eu não vou, você é o frescurento, você vai perder com isso. Parada é, se você pode, se você tem tempo, vai, que nem eu tenho a página do Matei Formiga que é postar meme. Cara, a página é absurda, tipo, ela é 10 mil vezes maior que o meu canal e não tem nem, eu tenho vergonha de divulgar vídeo lá porque, tipo, não tem nada a ver, a galera que tá ali quer ver outra coisa, mas eu tô lá. Se a coisa precisar de algum help, ela tá lá pra me auxiliar. E essa é a vibe. Eu vejo muita pessoa frescurenta com medo, ai não, mas YouTuber é tudo Nutella, que seja, mano, eu tô aqui pra trampar, não tô pra, sabe, fazer média. E essa que é a vibe. Ó, última pergunta, antes de já liberar pra você falar, eu só queria falar aqui no final e pedir pra todos vocês juntarem aqui no palco, assim, em pé mesmo. Foto, foto, foto. Pra tirar uma fotona maneira de todo mundo e tal, acho legal, né? Pra gente vender patrocínio no Insta depois. Vai lá, irmão, lá no fundo, manda aí. Então, com essa coisa toda da censura que o YouTube tá dando, de desmonetizar vídeos, coisas assim, vocês acham que é uma hora boa pra começar no YouTube? Ou vocês acham que, tipo, não sei, esse é o melhor momento. esperar a chuva passar. Não, esse é o melhor momento, brother. Na hora da crise, é onde você tem a maior oportunidade de criar. O meu canal tá crescendo muito porque tem uma galera migrando dos games, sabe? Por causa da situação ruim. A hora que a parada aperta, a hora que fica ruim pra todo mundo, é a hora que você tem que estar ali firme, sabe? Obviamente, você vai ter uma inteligência de mercado por trás disso que você pega com o tempo, uma malícia, sabe? Então, que nem o Facebook, ele foi prejudicando tanto a galera, cortando a entrega e cerrando tanto as páginas, que as pessoas simplesmente abandonaram o Facebook. A maioria dos produtores de conteúdo que estão em outras plataformas não estão no Facebook. Mas esse é o momento. Se você vê que tá conturbado, você vê que não tá entregando vídeo de ninguém, aí é a hora de você postar um vídeo e ficar tranquilo. Porque se não entregou o meu, brother, também não vai entregar o seu e o público vai ter que procurar e talvez caia no seu canal. Entendeu? Então, esse é o momento, brother. A hora que você vê que uma parada não tá funcionando, vai lá e faz ela funcionar do seu jeito. Entendeu? Esse é o caminho. Desculpa. Eu acho que você não pode pensar assim, no começo, pensar já no CPM, já na grana e tudo, sabe? Acho que você tem que pensar no que você gosta de fazer e o que você faz de melhor. Ou você faz edição, ou você joga bem, ou você vê qual lado da moeda você é. E vê o que você faz bem, sabe? Você vê o que faz o que você faz e você se sentir bem, sabe? É o melhor jeito de você começar o canal. Essa é a parada. É simpatia. Eu acho que ninguém aqui se acha um cuzão. Alguém se acha que eu falo, nossa, eu sou um bosta, eu sou um merda, eu sou um lixo de pessoa. Não, certo? Então, automaticamente, as pessoas vão gostar de você se você souber falar com elas. E é isso que a galera se perde. Eles ficam pensando na grana, mas não, é pessoas. Vocês estão julgando a gente a todo momento. Pra bom ou pra ruim, vocês estão criando opiniões. E vocês têm que se importar com a opinião. Tipo, que imagem eu tô passando? Eu sou isso mesmo? Eu tô feliz com aquilo porque é o que vai, tipo, pô, eu tô há sete anos fazendo isso no canal. Uma hora, se eu tivesse fazendo uma coisa que eu não gostasse, eu teria cansado, eu teria parado. Eu, nossa, é que nem você pode estar no trampo da sua vida. Eu vejo muita pessoa que passou, sei lá, fez bagulho pra trabalhar na prefeitura. A vida tá feita e o cara sai pra arriscar em uma loja de camiseta. A vida é isso, mano. Tu não vai levar o caminhão de dinheiro pro teu túmulo. Tu vai levar a experiência. Embora eu seja muito papo de humanas e sim, eu fiz publicidade. Sim, você tá de croca no chinelo. O que acontece? Essa é a parada. Se preocupa com o que vão achar de você e se é a melhor pessoa possível pra aquelas pessoas que estão te vendo. Que é recíproco. Cara, eu nunca acordei triste, entrei no YouTube e a galera comentou algo e me deixasse bad. A maioria sempre vai te apoiar. Que nem, você tem medo de ser julgado? Vai na fé, mano. A galera vai entender e a galera, muitos aqui, quando você fez a pergunta, eu tenho certeza que pensaram, pô, eu também. E é isso, a identificação. Cria isso. O público é isso. Esse é o segredo. Que bonito. Uma salada de palmas, por favor. Mais alguém quer responder? Eu só vou falar aqui. A única coisa, quando você começa o canal, você tem que estar preparado no seu estado psicológico. Se você não tem um estado psicológico bom, eu recomendo você não trabalhar com isso, você desistir. Porque o estado psicológico, você pode cair depressão, porque muita gente tem comentário maldoso e faz uns comentários assim que você para, acaba com o seu dia, sabe? Você tem que estar preparado com isso, é normal. Isso, eu estou trabalhando isso ainda comigo, mas no começo era muito difícil, muito difícil, eu não estava acostumado, sabe? É normal. Caramba, as pessoas são maldosas assim mesmo? Sempre que é um maldoso no meio de mil pessoas incríveis. É incrível, porque é isso. Última coisa, tipo assim, que não foi falado, tem muita gente que deve estar se perguntando, mas se eu vou começar um conteúdo, o que eu vou fazer? Tem muita gente que se pergunta isso, o que eu vou fazer? É um bagulho, se você assiste YouTube, acompanha pessoas ou canais, tipo assim, nos canais que você acompanha, ou então um filme que você gosta, qualquer coisa, coisas que você acompanha, como eu poderia fazer do meu jeito, isso aqui que eu acompanho, tudo isso que eu vejo, sei lá, eu vejo Fátima de manhã, vejo Hebe à noite que já morreu e depois eu vejo o cara na Nutella, como eu posso fazer isso, sei lá, jogar a Fátima na Nutella, misturar as coisas e tentar fazer um conteúdo assim, tá ligado? Vocês entenderam, né? É isso. Foi bom, foi bom. Pessoal, obrigado, desculpem o atraso para começar e é só aquilo que eu pedi para vocês, quem quiser, cola aqui, cola no frente do palco mesmo para enchar um mega fotão nice, só para a gente vender mais patrocínio depois, né, pessoal? Tem que pagar as contas. Olá, tudo bem? Prazer. Gente, eu posso tirar isso? e aí, eu posso tirar isso? Eu posso tirar isso?